Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. Portanto, o meu tema nessa noite é esse, dos versos 26 e 27, quando Paulo fala que Deus entregou os homens, as pessoas, as suas paixões infames. Ele fala no verso 26 que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, que é o lesbianismo, contrário à natureza, e no verso 27 ele diz que os homens fizeram a mesma coisa, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Nós estamos diante de um dos assuntos mais sensíveis e polêmicos dos nossos dias, que é essa questão da homossexualidade. Por homossexualidade nós entendemos não somente a atração e o sentimento entre pessoas do mesmo sexo, mas também as próprias relações sexuais entre elas. A pergunta é por que esse assunto tem ganhado tanta visibilidade em nossa época? E a resposta pode ser dada na seguinte direção. Primeiro porque o movimento, chamado movimento gay, ele organizou-se nos últimos 30 anos e ele assumiu uma militância que não existia antes. Sempre houve pessoas que se sentiram atraídas por outras do mesmo sexo e que mantinham relações com pessoas do mesmo sexo. Sempre houve. Há relatos disso nas culturas mais antigas que nós temos conhecimento. Mas é que somente agora, nas últimas décadas, no mundo ocidental, é que houve uma movimentação das pessoas que são participantes desse movimento para fazer com que não somente esse tipo de relação seja considerado aceitável, mas que seja visto como normal e até desejável. E esse movimento, então, ele vem ganhando cada vez mais, apesar de ser minoria, a adesão de políticos, de artistas, de fazedores de opinião e tem conseguido influenciar os meios de comunicação, a mídia, a política, a cultura e a própria opinião pública. Eu sei que vocês não sabem disso porque crente não vê novela, mas me contaram que na novela da Globo, numa novela da Globo recentemente, houve a primeira cena de sexo gay jamais apresentada numa novela. Como eu sei que vocês não assistem novela, eu estou trazendo essa informação para vocês, de que isso aconteceu e que mostra, de fato, como o movimento gay, ele tem conseguido impactar e influenciar a cultura e a mídia em geral. Ganhou até os meios acadêmicos, a defesa de acadêmicos, de estudiosos, que argumentam e tentam demonstrar cientificamente, por exemplo, a questão da ideologia de gênero, que os gêneros se constroem socialmente e que é uma questão da escolha do indivíduo. E pela última contagem, que eu soube, já havia 16 possibilidades de sexualidade. Você nasceu mulher, mas por dentro você é homem, mas você gosta de mulher. Ou então você nasceu mulher, você por dentro é homem e você gosta de homem. Aí o contrário, você nasceu homem, mas por dentro é mulher e gosta de mulher. Então são 16 possibilidades. Antigamente tinha um velho marque, quando a gente chegava no hotel, tinha dizendo assim, marque o sexo. Aí tinha uma caixinha M e outra caixinha F, ou masculino ou feminino. Hoje vão ter que colocar 16 caixinhas para que você marque qual é a sua identidade sexual. Como resultado exatamente dessa movimentação que existe hoje em todo lugar no mundo ocidental com relação à questão da sexualidade. Mas até aqui os cristãos poderiam dizer, é uma questão da pessoa diante de Deus e nós respeitamos as opções que as pessoas tomam na vida e tudo mais. Mas a questão é que esse movimento, o movimento organizado, ele tem feito ataques cada vez mais ousados contra o cristianismo e contra a família e contra os padrões tradicionais das culturas ocidentais que foram influenciadas pelo cristianismo. Para começar, eles conseguiram rotular todo o pensamento contrário como sendo discurso de ódio. Então, se você disser, se você disser, eu não concordo com o homossexualismo, já é rotulado de homofobia. Nós não temos nem o direito de dizer que, na minha opinião, na nossa opinião, a gente respeita as pessoas, ama as pessoas, quer tratá-las todas por igual. Mas se você disser que a homossexualidade está errada, já vem o rótulo de homofóbico ou discurso de ódio. Então, eles vêm conseguindo emplacar isso na cultura, na opinião pública. Outra coisa que eles têm feito é tentado culpar o cristianismo pela perseguição e violência contra os homossexuais, porque dizem que a igreja, ao considerar a homossexualidade como errada, provoca nos fiéis uma organização ou um desejo de combater o homossexualismo até na base da violência. Há pouco tempo, quando houve aquela tragédia numa boate gay em Orlando, em que uma pessoa matou dezenas de gays lá a tiro, aqui no Brasil, um conhecido deputado começou a dizer que a culpa era dos evangélicos. Os evangélicos, porque eles dizem que é errado, e aí as pessoas vão combater aquilo que é errado e querem resolver isso. Alguns vão ao extremo e fazem isso, e usam da violência para combater. Esquecidos de que quem promove massacre de pessoas assim não é o cristianismo que tem feito isso, de forma nenhuma. Ao contrário, muitos desses crimes são feitos por homossexuais, que brigam entre si. Muitos desses chamados crimes de homofobia é praticado por outros homossexuais, que acabam se desentendendo e assim por diante. Mas a mídia, consistentemente, ela vem fazendo essa campanha, escolhendo a maneira como dá a notícia, para dizer que se um homossexual foi agredido ou foi atropelado, que é homofobia. E, às vezes, não é nem isso, de fato, que está acontecendo. Mas, e agora, e mais recentemente, entre outras tentativas que esse movimento ativista tem feito, vem de criminalizar a opinião. Ou seja, eles vêm tentando emplacar no Brasil algum tipo de lei que proíba as igrejas a pregar ou dizer o que elas acreditam com relação a isso. O último projeto de lei, que até agora não passou, primeiro tinha um projeto que proibia completamente. Depois, eles viram que não passava e fizeram uma alteração. O primeiro projeto era o PL 122 de 2006. Esse não passou. Depois, eles tentaram fazer uma composição dizendo o seguinte, não, os evangélicos podem dizer que o homossexualismo ou a homossexualidade está errada, mas dentro do templo, dentro das igrejas, fora, não pode. Então, por exemplo, esse sermão que eu estou pregando aqui não poderia estar sendo transmitido pela internet para o mundo todo, como está sendo agora, se aquela lei passasse. Porque dizia que, se for falar desse assunto, é só dentro do templo. E é claro que a dificuldade que eles estão encontrando para passar é que a Constituição brasileira assegura liberdade de crença, liberdade de consciência e liberdade religiosa. Então, está na nossa Constituição. São direitos civis fundamentais. Direitos civis fundamentais. Mas há essa tentativa constante, organizada e persistente de criminalizar a opinião a respeito desse assunto. Os cristãos, eu acredito, eles respeitam a decisão de cada pessoa. A gente sabe que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Se uma pessoa quiser seguir esse caminho, é uma decisão que ela vai tomar e nós vamos respeitar essa opinião, a posição. Mas eu tenho o direito de dizer que eu considero aquela atitude como qualquer outra, ou como qualquer outra coisa da vida, eu posso dizer que eu não concordo, que eu acho errado, que esse tipo de comportamento ou de atitude, ela vai contrário àquilo que eu acredito. Chama-se liberdade de expressão. Que o movimento vem tentando tirar, rotulando a nossa opinião sobre isso de discurso do ódio. Então, por conta disso, esse assunto tem ganhado uma dimensão muito grande na mídia e até no meio evangélico também. E quando a gente vai tratar desse assunto, a gente tem que tratar com muito cuidado, não é? E também procurando ser justo, para não exagerar ou deturpar as posições ou as opiniões das pessoas a respeito disso. Assista a pregação completa pelo link na descrição. E aí E aí E aí